Fala, galera. Boa tarde. Eu tô passando aqui pra agradecer o Ale pelo sorteio que foi realizado aí. Eu fui um dos ganhadores. Que da hora. Ganhei a Daga. Fui o quinto ganhador, no caso. Surtudo demais. E tô muito feliz. É minha primeira faca aí do inventário. Que da hora, mano! Agradecer pela oportunidade de ter participado. Quem puder, participem também, que você pode ser o próximo ganhador. Tamo junto, Ale. Tamo junto! Cara, que da hora! Mandou aqui, ó. Meu perfil, gente, ó. NBS. A faquinha lá. A faquinha do inventário. Ganhei. Que da hora! Aliates. Tamo junto, meu amigo. Que da hora, mano. Que da hora. Que satisfação, rapaziada. Aqui no sorteio, pai. Esqueça tudo. O que é isso? Ela aceitando a proposta. Bravo, mano. Praquinha, pai. Bravo. Tamo junto demais, véi. É isso aí. Foram as duas reações que teve. Não é obrigado, rapaziada, das reações. Mas, como a galera mandou aí, então, decidir trazer aí as reações pra vocês. Mostrar o 100% o quão real eu sou com vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por todo mundo que fortalece assistindo, deixando o like, participando dos sorteios aí do canal e fortalecendo com os parceiros aqui dele mesmo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. E como vocês viram, rapaziada, os ganhadores aí ficaram muito felizes. Espero que vocês gostem. E pra aproveitar, vamos abrir aí a nova sessão aí que teve dos vikings aqui no K-Drop. Tem um Scar. Teco, teco do arte aí, ó. Teco, teco do arte, do garoto do arte. Ó, vem até uma carambite. Vem até uma carambite, hein, rapaziada. Imagina? Imagina um profite desse? Vai vir, vai vir. Vai vir. E veio aí, ó. Primeira caixa aí. Ai, a Flip ali do lado. Nossa, a Flip ali do lado. Vamos abrir a quarta caixa aqui. Tem até uma carambite que tá reggaetou. Vem. Ela vai vir. Ela vai vir nesse vídeo. Ela vai vir nesse vídeo. E veio. Boa, rapaziada. Muito bom, galera. Muito bom. Muito bom. Vem Medusa. Medusa bonita. Linda Medusa. Ragnarok aqui, ó. Ragnar. Ragnar. Nossa senhora. Carambite. É classic Fade. Vem a USP. Terminal. Se eu não me engano, foi lucro. Lucro, 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 lucro. Lucro. Essa USP é muito linda. Acho que eu vou retirar essa USP, velho. 87 dólar. Agora tá ficando mais caro, velho. Vem uma top. Vem uma top, por favor. 67. Ai. Esqueci que foi 80 e pouco dólar, né? Vamos pra caixa de 190 dólar. Meu Deus do céu. As últimas duas caixas são as caixas mais caras que tem no site. Da nova operação agora. Vem uma facinha. Já veio uma faca, rapaziada. O que é isso? Uma caixa de 190? 190 dólar. Fechou. Então a gente vai ter que vender skin pra tentar abrir a última caixa. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Acha mais caro aí? Ai, vai ver a navalha. Energia positiva. Energia positiva. Vai, vai. Energia positiva, rapaziada. Energia positiva. Ai. Não é boa. Nossa, achei que ia vir uma luva. Ai, bicho passando. Essa M4 é muito linda. Vamos ver, vamos ver se vai dar alguma coisa boa. Ai, a M4. Nossa, achei que ia vir uma hot rod, velho. Até que parado. Sobrou 4 dólar. Vamos abrir. Os 4 dólar dessa caixa mais barata. Se você utilizar o cupom ALIARTS aqui no KDROP, você já consegue abrir uma caixa dessa, velho. Ai, quase veio. Dependendo. Float. Falei, dependendo do float, veio fio de teste. Se viesse Fechtonil, ia ser melhor ainda, hein. Essa caixa aqui, eu tô curtindo, velho. As últimas caixinhas. Vai dar bom, vai dar bom. Não sei quanto custa. Bom, profite, profite. Profite. Ai, lá vem outro lá, ele. Nossa, outra banana. Lá, ele sempre. Profite, pouco profite. A última caixinha. A última caixinha. Vambora, rapaziada. Energia. A faca! Então é isso, rapaziada. Sempre tomem cuidado, rapaziada. Só deposita aqui no site o que você pode ganhar ou o que você pode perder, entendeu? São ambos, os dois. Você não vai só ganhar aqui no site, fechou? Mesmo tendo mais chance de você ganhar do que a Valpa. Fechou, rapaziada? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nova season aqui do K-Drop. Ficou muito louco, velho. Muitas caixas novas aqui. Se vocês quiserem, eu vou trazer mais vídeos aqui até o vídeo abrindo caixas dos youtubers. K-Drop. Alô, K-Drop. Cadê nossa caixa aqui? Tessco Highlights. Aliás aqui. Todo mundo que é profissional em highlight. Tá voltando a nossa caixa. Então, fortalece aí no link da descrição. Tamo junto, é nóis. Valeu com toda a força, rapaziada. Você pode ser o próximo aí pra ganhar uma das faquinhas do sorteio. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.